Olá, bem-vindo à cidade que é tudo de bom. Vamos agora aos principais eventos da nossa cidade. No Jockey Club, até o dia 13 de julho, Casa Cor e Casa Kids. 2 a 5, no Centro de Convenções Freicaneca, a Educaides. 2 a 13, nos estabelecimentos gastronômicos, um festival gastronômico GLS. No dia 13, também, no Vale do Ayangabaú, a Feira Cultural LGBT. 3 a 6, no Imigrantes, Congresso Paulista e a Jornada, Sudoeste Brasileiro de Anestesiologia. No Parque do Anhembi, Congresso Paulista de Infectologia. 4 a 6, no Centro de São Paulo, a Ocupação Cultural. De 6 a 9, no Marquinhos de Plaza, Conferência de Perda de Água. Para saber mais sobre os eventos da nossa cidade, acesse sempre o site visitesaopaulo.com ou participe das redes sociais no São Paulo É Tudo De Bom. Uma boa semana e bons negócios.